Nós temos para vocês a quaresma de São Miguel, mais a capela lá no Instituto Recife. A capela de São Miguel. Acho que está difícil. Então, quem for sorteado, se quer porque obrigado a fazer essa oração, né? Por onde está a lembrar? Então, contemplado com a primeira peça. Marlene Moura. Também vai ganhar a quaresma de São Miguel, mais a capela. Marlene.